Você quer manutenção e assistência do seu computador? Olivetec, a tecnologia que conecta você ao futuro. Olá pessoal, esse vídeo aí é do jogo de prestígio 3 chamado Mortal Kombat Complete Edition. Eu joguei um pouco com Kratos, ele aparece somente no Playstation, e o ano de lançamento do jogo é 2011, e o plataforma é diverso. O desenvolvedor é Nettenham Studios, e o jogo do jogo é Luta. Em alguns instantes, vocês verão eu jogando Mortal Kombat com Kratos. Vamos ao jogo pessoal, vamos lá. Estamos aqui no jogo do Mortal Kombat. Eu vou jogar sozinho, com outra máquina. Vamos em torneio. Vou jogar com quem? Com Kratos, se preferir. Eu não vou jogar com todos os jogadores não, vou jogar poucas partidas. Nesse jogo aí do Mortal Kombat, com Kratos. Manda ver. Manda ver. Isso aí. Tô apanhando, mas eu vou reagir. Reagindo. Isso aí. Vamos lá. O deus da guerra. Vamos dar uma lição desse cara. Oh, tu ganhei uma partida. Vamos para a próxima. Vamos lá. Isso aí, Kratos. Dá uma lição nele. Vamos mostrar quem manda aqui. Que o... O deus da guerra é poderoso nesse jogo. Do Mortal Kombat. Vamos fazer o que é bom. Grande Kratos. Tá vencendo esse adversário. Vamos dar uma lição nesse cara. Vou caprichar no golpe aí. Caprichei. Capricho. No golpe final. É isso aí. Dá uma lição nesse cara. Graças a mim jogando com esse Kratos aí. God of War. Agora. Então é só isso, pessoal. Tem uma rápida partida. Tem uma rápida jogatina. Com Kratos. Então até mais. Se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Tchau. Até mais. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Se você gostou desse vídeo. Pode apertar aquele botão joinha. Aquele botão gostei. Se você gostou desse vídeo. Se você quiser me acompanhar. Meus próximos vídeos. Se inscrever no meu canal. O canal do Johnny. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.